Olá Viva, bom dia, bem-vindo a mais este Bom Dia de Quinta-feira. Hoje são 19 do mês de setembro do ano 2024, saímos das 12 ribeiras às 7h30 da manhã com 13 graus centígrados, no mato estamos com 11 e aqui ao chegar à Angra do Uruísmo por volta das 8h da manhã estamos com o termômetro nos 16 graus centígrados. No dia de hoje vamos ter boas abertas, o que quer dizer que vamos ter bom tempo aqui na Ilha Terceira, aliás ontem tivemos um intertecer lindíssimo e costumo dizer tanto o amanhecer como o anoitecer, ao intertecer, é onde realmente o Sol e a Lua se encontram. São estas coisas lindíssimas que a nossa natureza tem e que vai com certeza continuar a ter. Por falar em natureza temos a atividade de sismo que é um pouco mais ativa ou pelo menos mais frequente. A ativa nunca ninguém, nós podemos afirmar se está mais ou menos, não temos aparelhos de precisão para saber pelo menos o cidadão comum. Ontem tivemos alguns abanões, 6 da manhã tivemos 1.6, 4 e 46 da manhã também 1.6, a intensidade de sentido é sempre com grau 3 na escala de Richter e já à noitinha por acaso senti, eram 22 e 18 e também 22 e 47, 22 e 18 1.5 e às 22 e 47 quase às 11 da noite 2.0 escala de Richter, a intensidade de sentido foi grau 4. São a atividade, a habitual atividade sísmica aqui na nossa ilha, enfim, como eu costumo dizer, temos de nos habituar a ela e acho que fazer previsões ou podemos sempre imaginar como é que será um estado de precaução, mas nunca ninguém poderá ao certo saber o que é que se irá passar e ainda bem, é assim, fazendo a nossa vidinha no dia-a-dia e tentando dentro do possível não pensar muito no assunto. Quero enviar um grande abraço, agradecer a todos vós que pessoalmente ou através das redes sociais vão mandando a sua palavra de apreço, como referi, notei agora quando a visita de todos os imigrantes aqui à nossa ilha, o agradecimento e o feedback que deram a este meu trabalho. São estas palavras e são, afinal de contas, estes incentivos que me fazem continuar. Muito obrigado mais uma vez. Abraço, cumprimento, bom dia para o Dimas Coelho, para a Maria Batalau, para o Thomas Silva, para a Maria Esteves, para a Maria Pereira, para a Teresa Mello em Boston, para a Adriana Rebelo em Oco, Vila, Canadá, o Manuel Oric, também bom dia para um utilizador que se identifica a Rádio Paixão Imigrantes, para Cambridge, no Canadá, para a Maria Santos, a Urânia Gomes, a Maria Mendes, a Maria de Mel, a Lúcia Silva, a Lúcia Marques, o José e a Maria Mendonça, o cumprimento extensivo para a Olga Obtencourt, para o Paulo Barcelos, o Arlindo Aguiar, o António Azevedo, a Lucília Câmara, a Judite e Durvalino Castro, a Paulina Rocha, a Lourdes Vieira, a Lucinda de Freitas, a Vivalina Martins, também para a Durvalina Barros, na Serreta, ao lado de Durvalina, o Jorge da Costa, a Maria de Lourdes Macedo, o António Rosa no Porto Judeu. Quanto ainda, ainda falta, o Tónio Cabeceira, a Maria Borba, a Natalina Borges e a Isaltina Melo. Acertaram na adivinha, era realmente irmã. Ela tem como parentesco em relação ao salvoerro, vou ver aqui qual é a adivinha. O João aponta para uma menina na rua e diz, ela é filha do único filho da minha avó. Qual a relação da menina com o João? É sim, senhor. A irmã acertaram seis pessoas, a Maria Mendes, o Manoel Oric, a Maria Melo, a Lúcia Silva, a Viviana Dormonte e a Isaltina Melo. Para este dia, vou deixar-vos uma muito fácil. Para esta quinta-feira, vamos então à adivinha que escolhi e que é então a seguinte. Qual a coisa, qual é ela que anda sempre com os pés na cabeça? Qual a coisa, qual é ela que anda sempre com os pés na cabeça? A terminar, vou deixar-vos aqui uma anotação e se gosta de touradas na Ilha Terceira, hoje estaremos três no Pesqueiro com touros de Humberto Filipe, ainda no Largo do Porto Martins com touros de Ezequiel Rodrigues e no Caminho do Conselho, nos Pescoitos, terminam hoje as festas com touros da ganaderia Francisco Pereira. Um grande abraço, um bom dia, um bom resto de semana, um bom fim de semana, provavelmente só voltarei à vossa companhia na segunda ou na terça-feira e tudo de bom, que o dia vos corra bem e nós também temos que contribuir para que isso aconteça e que tenham muita, muita saúde. Até à próxima semana, se Deus quiser, e aguarde então a resposta a qual a coisa, qual é ela que anda sempre com os pés na cabeça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.